É ouro, é ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro O gigante voltou, renasce o nosso campeão Jacobina tu és um vencedor, time de glória, raça e tradição Azul, amarelo a cor do meu coração É ouro, é ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro Jacobina Esporte Clube, ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada, Jacobina Esporte Clube Ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada, é ouro, é ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro Azul, amarelo 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 ouro, Jacobina Esporte Clube meu tesouro